E o Zaunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um Acerto Crítico. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico, bem delicado, que foi uma entrevista que o Rioter deu pra um podcast aí. E não é um Rioter qualquer que deu essa entrevista, foi o Riot Foson, que no caso é o chefe de balanceamento do League of Legends atualmente. Ano passado a gente passou o ano inteiro sem um diretor, esse ano aí no começo a gente ainda não tinha um diretor, onde vai fazer uns 3 meses que ele tem sido o chefe de desenvolvimento ou chefe de balanceamento do League of Legends. E bom, o que eu posso dizer pra vocês é que, caraca mano, que triste ter essa declaração dele, viu? Se eu gostei é muito importante, valeu aí os membros que tem apoiado financeiramente o Laboratório e eu espero que você esteja inscrito no Laboratório, dá uma olhadinha aí. Batendo 430 mil inscritos a gente vai banir o Signscript, vai mudar, vai colocar outra coisa aqui, então se você quer ver o que vai vir, se inscreva no canal. Vamos lá. É muito difícil fazer esse vídeo aqui sem estar meio que, entre aspas, fazendo clickbait, porque o tema parece muito hardcoremente um clickbait, mas infelizmente não é um clickbait. A Riot, de fato, ela cogita, ou melhor, ou ela já cogitou, né, de certa forma, pegar e parar com o desenvolvimento de novos campeões pra League of Legends. Isso não é meme, isso não é brincadeira, isso não foi dito por um cara aleatório, isso foi dito pelo chefe de balanceamento de League of Legends, do grande diretor lá dentro da Riot Games. A parte boa é que a Riot Games é uma empresa muito maior do que somente uma pessoa ou um diretor, e eu acho que o que um diretor ou a equipe de balanceamento fala ou faz, não vai refletir, por exemplo, no que as outras equipes fazem. Até porque a Riot tem uma equipe de desenvolvimento de novos campeões, então não faria sentido a Riot pegar e falar que eles cogitaram parar de lançar novos campeões, sendo que isso envolveria demitir umas 20 ou 30 pessoas que trabalham nesses novos campeões, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum, na minha opinião. Mas, de qualquer maneira, a discussão foi a seguinte, estavam conversando sobre personagens, né, e lançar novos campeões, e esse Riot, ele falou que eles estão considerando dar um ponto final. Ele falou com essas letras, tá? Eles consideram dar um ponto final nisso, né, dos novos campeões, porque eles sentem que o jogo pode se transformar em um jogo insustentável a longo prazo. E aqui eu vou ler um pedacinho. Existem algumas coisas que tornam campeões insustentáveis. Uma é se os campeões não forem intuitivos. Digamos que eu encontre um trash, ele lança um gancho, e parece um gancho, mas passa por cima de alguém. Você ficaria tipo, que diabos é isso? E se fizermos um campeão não intuitivo, fazer mais deles é um problema porque multiplica massivamente o número de coisas que você precisa entender pra jogar o jogo. Então, ele continua citando uma personagem, né, como sendo não intuitivo. No caso, ele cita a Gwen, falando que é uma personagem que você olha pra personagem e ela não reflete o que ela realmente é. No caso da Gwen, queríamos uma jogabilidade que ela pudesse chegar em cima de personagens ao mesmo tempo que ela não fosse se preocupar em ser deletada por campeões de longo alcance. Então, no caso, a Gwen, ela foi feita pra ser uma personagem corpo a corpo que não fosse ser explodida por algum personagem maguinho ou ADC. No entanto, é uma mecânica difícil de visualizar. O Xin Zhao, ele tem algo parecido com a sua ult, mas é mais fácil visualizar porque ele fica invulnerável, mas a Gwen, ela não fica invulnerável. Então, é um desafio representar isso visualmente. É basicamente isso aí que ele disse em relação a fazer os personagens de League of Legends mais intuitivos. Ou seja, você olhar pra um personagem e você saber o que aquele personagem reflete, como aquele personagem joga, né? Tem alguns campeões que têm esses problemas, né? E agora, eu acho que fica bem claro que existe uma grande diferença entre a equipe de balanceamento da Riot e a equipe que cria novos campeões da Riot. A equipe que cria novos campeões, eles pensam em ideias malucas, bizarras, e colocam no jogo, enquanto a equipe de balanceamento, ela não sabe o que fazer com essas ideias. Elas não sabem aonde encaixar essas ideias. Então, por exemplo, a Zery foi uma personagem nova, que mudou muita coisa, que foi épica, vamos dizer assim, incrível. Foi uma personagem que muita gente gostou bastante dela, sabe? E ela foi lançada na League of Legends, fez um sucesso absurdo, deve ter vendido skin pra caramba. Não é à toa que ela recebeu uma nova skin muito pouco tempo depois. E, bom, enfim, a equipe de balanceamento não pensou assim da Zery, pelo visto. Porque a Zery tomou muitos nerfs em sequência, a Zery tá sempre sendo balanceada. É uma personagem que parece que eles não queriam que fosse lançada. E é aquilo, tipo, enquanto a equipe de balanceamento pensa dessa forma, a equipe de criação de conteúdo, né, de novos campeões, pensa de uma forma diferente. E isso parece uma rixa entre as duas equipes, sabe? E eu vou falar pra vocês uma coisa que eu acho assim, tipo, isso é o que eu penso, sabe? Eu acho que fica bem claro que a equipe de balanceamento do League of Legends não é uma equipe muito boa, ou pelo menos é uma equipe que meio que não tá fazendo um bom trabalho. Desculpa aí, galera de balanceamento do League of Legends, mas eu acho que o trabalho que tá sendo feito pelo balanceamento do League of Legends em relação às direções que o League of Legends tem tomado, as argumentações por cima de mudanças não são positivas pro jogo. Por exemplo, vamos refazer a CIVIR e vamos dar pra ela um kit avançado e moderno. Aí eles vão fazer uma atualização na CIVIR e aí a personagem fica forte demais. Então, nesse caso especificamente, esse argumento de novos campeões estão vindo desbalanceados ou estão vindo com mecânicas insustentáveis ou novos campeões não são intuitivos, é a mesma coisa pros seus reworks que a equipe de balanceamento faz e a equipe de balanceamento vai lá e desfaz eles o tempo todo. Não é à toa que a CIVIR provavelmente vai ficar muito pior do que ela tava originalmente. A Riot foi lá, pegou a CIVIR, que vamos ser bem sinceros, não tava boa, refez a personagem e aí agora eles estão nerfando a personagem várias vezes. Eles foram lá, refizeram os itens e depois nerfaram todos os itens porque eles não tinham ficado bons. Foram lá, fizeram uma mudança de vida de todos os campeões lá, viraram o jogo de ponta cabeça e agora estão mudando todos os campeões de novo aos poucos pra ficar exatamente a mesma coisa. Então, é uma coisa que é questão de visão, sabe? É como se eles quisessem que o jogo fosse mais rápido e todo mundo se explodisse, só que aí chegou um ponto insustentável, aí eles resolveram dar dois passos pra trás, mas eles continuam seguindo a mesma direção, sabe? Então, isso fica claro que a equipe de balanceamento do League of Legends não tá fazendo um bom trabalho. Que a equipe de balanceamento do League of Legends está frustrando não só os jogadores casuais, mas jogadores profissionais também, que são os jogadores que meio que trazem dinheiro pra Riot, porque são esses os jogadores que fazem o competir, ou fazem a competição. Então, se a equipe de balanceamento não tá fazendo um bom trabalho e o League of Legends tá ganhando dinheiro, eu imagino que não seja por causa do balanceamento, mas seja por causa da equipe de novos campeões que tem lançado projetos incríveis e também pela equipe de skins que tem feito skins incríveis e eventos interessantes pros jogadores engajar. O problema, né, a gente sabe dos eventos é o cliente, que não tem suporte pra tudo e também, né, a própria forma de monetização desses próprios eventos que acabam sendo copia e cola. Mas quando você pega e olha pra trás e vê, por exemplo, os últimos três anos de eventos, a gente tem Florescente Espiritual, Ruína e agora Estaguagem. Então, são eventos interessantes, são eventos grandes. Tipo, você pode ter todas as críticas em relação às histórias, aos bugs e coisas do tipo, mas não tem como você falar que não foi algo bem construído, não tem como você falar que não foi algo que eles tentaram, sabe? Por mais que a Ruína tenha sido aquela porcaria que foi, ele, bom, foi um evento competente. Ele trouxe skins novas, ele trouxe uma história ruim, ele trouxe eventos em todos os jogos, ele trouxe um modo de jogo incrível. Então, ele teve seus pontos positivos também, sabe? Ele não foi só negatividade. Agora, falar sobre a equipe de balanceamento, eu não consigo pensar em uma coisa positiva pra falar sobre a equipe de balanceamento. E essa declaração que esse cara fez, eu acho que influencia não só o trabalho que ele tá fazendo, mas o trabalho que as outras pessoas estão fazendo lá dentro da Riot, sabe? E eu acho que não deveria refletir na opinião das pessoas que trabalham com os campeões, por exemplo. Então, a Riot falar, estamos cogitando parar de lançar campeões. Não, não estão. Essa eu acho que é uma questão mais da equipe de balanceamento, por que a gente não para de fazer novos campeões? Porque a gente tá tendo dor de cabeça e tendo que trabalhar muito mais, né? Eu acho que é mais ou menos essa a resposta. E, obviamente, a Riot jamais pararia de lançar novos campeões, porque é isso que gera dinheiro pra eles, entendeu? É isso que faz com que movimentem o League of Legends. Eles precisam de novos campeões. Eu só aceitaria isso e até cogitaria isso no ponto da Riot parar de fazer novos campeões se ela fosse pegar e refazer os campeões que estão quebrados dentro do League of Legends. Que, vamos ser sinceros, tem muitos designs interessantes, campeões bem legais que precisam de atualizações e não estão tomando atualização porque a Riot tá nessa vibe de fazer cinco campeões por ano. Poderia ser, tipo, dois campeões por ano e três reworks ou até mesmo meio a meio, dois campeões e dois reworks ou, sei lá, um campeão e um rework, não sei. Algo bem elaborado, sabe? Aceitaria de boas, mano. Agora, a vibe é lançar novos personagens e movimentar a comunidade. Acho isso positivo. Tem muita coisa dentro do universo de Runeterra pra entrar dentro do League of Legends ainda. Eles têm que explorar esses tipos de coisas, mas falar, estamos cogitando parar de fazer campeões, mesmo que seja num podcast, foi mal interpretado, né? Da parte dele, nessa parte aí. Bom, mas, enfim, não é como se eu trabalhasse dentro da Riot pra dizer pra vocês, né? Que realmente isso aconteceu. Mas foi uma declaração ruim e eu imagino que isso deva repercutir lá dentro e também deva ter uma resposta de outros Rioters falando sobre isso. Porque sempre que acontece um tipo de declaração polêmica de um Rioter especificamente, ainda mais, não é só o Rioter qualquer. Não é um cara que trabalha lá na parte de 200 anos de balanceamento. É na parte de direção de balanceamento. Então, você tá falando de um dos cabeças que trabalham dentro do League of Legends dando uma declaração de que houve essa ideia, né? De que vamos parar de fazer campeões, que estamos cogitando isso, sabe? Não faz sentido nenhum, na minha opinião. Mas, enfim, esse sou eu querido acreditar também que tudo vai dar certo e que tudo vai ser o melhor output possível, né? Quando, na verdade, falando de Riot, sendo bem sincero, em relação ao balanceamento é sempre o pior. Então, sei lá, mano. Tipo, em relação ao balanceamento do League of Legends eu não espero muita coisa não, viu? E falar esse tipo de coisa e realmente acontecer, ter que disparar de lançar novos campeões seria realmente uma coisa que, nossa, desanimaria demais, demais mesmo. Mas, enfim. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por participar dessa discussão. Escreva nos comentários o que você acha disso. A Star Wars deve parar de lançar novos campeões e fazer somente reworkes ou ela deve parar completamente de lançar novos reworkes e novos campeões? Escreve aí. Eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois.